Olá pessoal, Seu Paulo, grande amigo. Primeiramente obrigado por estar fazendo parte da nossa Copa. Foi o destaque do jogo entre River e Sete Velas Caveirão. Foi 5x5 o jogo. River Plate teve a felicidade de passar nos pênaltis. Seu Paulo, tem alguma coisinha para falar sobre o jogo? Primeiramente parabéns e obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Em primeiro lugar quero dizer que foi um jogo muito bem disputado, muito bom e o River está de parabéns porque ganhou uma espécie. Nunca desistiu. Nós tivemos dois gols de vantagem e eles foram fazer com a gente e conseguiram revertir. Sobre a organização, parabéns. Isso daí que nós precisamos.